As coisas não precisam de você Quem disse que eu tinha que precisar As luzes brilham no Vidigal Não precisam de você Os dois irmãos também não Precisam O Hotel Marina quando acende Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon Sabem de você E o farol da ilha Só gira agora Por outros olhos E armadilhas Outros olhos E armadilhas Eu disse Outros olhos Armadilhas E armadilhas Outros olhos E armadilhas E armadilhas E armadilhas Paraزotei O hotel marina quando acende Não é por nós dois Nem lembra o nosso amor Os inocentes do Leblon Cês não sabem de você Nem vão querer saber E o farol da ilha procura agora Por outros olhos e armadilhas Outros olhos e armadilhas Armadilhas Outros olhos e armadilhas E o farol da ilha procura agora E o farol da ilha procura agora E o farol da ilha procura agora